Fala pessoal, beleza? Pessoal, hoje eu vou subir aqui na Torre de Aparecida. Essa torre tem 109 metros de altura. A gente vai chegar, pessoal, lá em cima, no último andar, lá tem um mirante, tem a vista de toda a região aqui do santuário, das cidades aqui ao redor. Dá para ver também o rio aí, o rio Paraíba, onde a imagem Nossa Senhora Aparecida foi encontrada. Essa torre, pessoal, foi um presente, ela foi doada pelo então presidente Justelino Kubitschek. Ele doou essa torre aqui para a igreja, que a gente vai subir lá agora e conhecer tudinho, pessoal. Bora lá? Bom, sejam bem-vindos. Iniciamos a primeira etapa do nosso passeio, que é a visita ao mirante. Ele fica no 16º andar, é o último andar aqui da Torre Brasília, a famosa Torre do Relógio. Lá vocês terão a visão panorâmica do complexo santuário e das cidades de Aparecida. Então é permitido filmar e fotografar. Só peço que permaneçam com o uso correto da máscara, até mesmo para as fotos. Quando desejarem iniciar a visita ao museu, é só apertar o botão do elevador e aguardar em fila, que nós buscamos e passamos as instruções da segunda etapa. Tudo bem? Querem saber a altura? Sim ou não? Vocês terão a 110 metros de altura. Quero voltar. Prontinho, chegamos no bote. Quero voltar. Vou descer de escada. Acabamos de chegar aqui, pessoal, no mirante de Aparecida, aqui na Torre. Vamos ver aqui a vista que a gente tem daqui. Muito alto. Muito alto mesmo. Nessa parte aqui, a gente consegue ver o rio Paraíba. Olha, pessoal, ali dá para a gente ver a cúpula da Basílica. Aqui embaixo, olha, tem a passarela, né? Ali tem a passarela. Olha, a passarela. Lá no fundo, lá, a Via Dutra. Muito bacana aqui, hein? Pessoal, muito legal aqui em cima. Você consegue ter uma vista aqui de toda a região. Apesar de hoje estar um dia aqui bem nublado, com chuva. Mas, mesmo assim, é muito legal de estar vendo aqui toda a região de Aparecida. O santuário ali atrás. Muito bonito, pessoal. Muito bonito. Vale muito a pena a visita aqui ao mirante da Torre. Torre Brasília, aqui de Aparecida. Para você visitar aqui, pessoal, o ingresso, ele custa R$ 20,00. Mas, já é incluso aqui o mirante. E, também, é incluso a visita ao museu e a visita à cúpula. Então, você consegue visitar os três locais aí por R$ 20,00. Vale muito a pena. Recomendo a todos. R$ 20,00. R$ 20,00. Legenda Adriana Zanotto